A audiência de Murakami é fundamental para a conclusão do inquérito contra ele. O médico também pode apresentar testemunhas a favor. A defesa dele solicitou que fosse adiado para a próxima semana, tendo em vista que alegaram que ele estaria internado. Nós concedemos que foi a primeira intimação e vamos aguardá-lo para a próxima quarta-feira. 14 pessoas, a maioria mulheres, denunciaram o médico por cirurgias mal feitas. Algumas alegam e tiraram fotos para provar que ficaram deformadas depois do tratamento estético com Murakami. A polícia considera que o médico provocou lesões nos pacientes, entre leves e gravíssimas. Se Wesley Murakami não for ao próximo depoimento, marcado para quarta-feira da semana que vem, e nem apresentar uma justificativa convincente, ele pode ser obrigado a ir à delegacia sob escolta policial ou até ser preso. O advogado garante que ele vai à audiência. Nós vamos responder ao chamado da autoridade policial e lá nós vamos fazer na medida do possível e da capacidade dele de responder e esclarecer todos os fatos. O defensor fez questão de mostrar o diploma de graduação de médico de Murakami e o de especialização em medicina estética, para rebater as denúncias de que ele não era médico nem especialista. Ele é graduado em medicina, regularmente inscrito, o diploma reconhecido pelo MEC. E o diploma de especialização em bioplastia é para mostrar que ele tem habilitação e conhecimento técnico para a prática da medicina que ele exercia. O advogado mostrou também o antes e o depois de três cirurgias. O inchaço um tanto assustador, logo depois do procedimento, seria normal. Nas fotos nós temos o procedimento do paciente no dia em que ele comparece ao consultório, momento imediato após a aplicação do produto, onde há o inchaço e a inflamação. E aqui o resultado final. Esse inchaço aqui não é o resultado final do trabalho dele. Murakami está suspenso pelo Conselho Regional de Medicina desde dezembro do ano passado. Ele não pode exercer a profissão, já esteve preso e não anda bem de saúde, segundo o advogado. Pela análise do nosso documentário até o momento, ele responderá por quatro crimes de lesão corporal gravíssimas e duas leves. E quatro ainda estão em análise e estudos, precisa desses exames complementares, para a gente chegar a um resultado. Também nós estamos imaginando estelionato e se isso tudo for concretizado, ele será submetido a apenas de mais de 30 anos.